Música Foi um sujeito que não regulava muito direito assim né, muito E então ele começou a subir num poste Subia num poste, então chegou lá um pessoal e falou Desce daí rapaz, o que você vai fazer? Falei, ah não, vou lá em cima comer goiaba Falei, mas você não tá vendo que isso aí é um poste, onde é que tá a goiaba? Falei, a goiaba tá aqui no meu bolso Tá certo Esse aí tá bem calibrado hein, Tonico Tonico, o Instituto Universal Brasileiro manda um abraço para sua aluna Leonor Pelo seu aniversário, um abraço de toda a família e o nosso também Agora eu vou falar uma coisa muito boa para o pessoal que assiste o nosso programa São os cursos que o Instituto Universal Brasileiro está oferecendo para vocês Tem técnico de rádio e TV, supletivo do primeiro e segundo grau, desenho publicitário e muitos outros Mãos à obra, escreva aqui para o nosso programa Estamos aguardando a sua cartinha Nossa caixa postal é 372 Programa na beira da Tui do Instituto Universal Brasileiro Rede Bandeirantes de Televisão Alô, doutor Nilo, também aqui na Moca, em São Paulo, gosta demais desse programa E oferece a todos os doutores do Brasil O Robertinho agora com seu regional vai esquentar o programa Mas antes vamos dar um alô, né, o Robertinho Para aquele nosso amigo aqui de Franco da Rocha, que não perde programa Aí é o Sousa, né, o Sousa é um grande amigo nosso, tem uma, a chácara dele aqui em Franco da Rocha, né E lá ele assiste o programa todos os sábados e é um grande amigo nosso E aquela comida boa, né Aquela comida boa, né E o que você vai tocar? É o Vai ou o Racha O Vai ou o Racha com o Robertinho e seu regional Vamos tentar Vai, o Racha Vai, o Racha O Racha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, Robertinho e seu regional!